Pense num livro como sendo o Hot Site de Informações. Alguma coisa que você vai depositar tudo ali hoje e pode evoluir essas informações com o passar dos anos. E se for de maneira colaborativa com outras pessoas, melhor ainda. Bom pessoal, qual que é a ideia desse livro que será escrito, está sendo co-criado em conjunto com várias pessoas? Como é que surge isso? Há alguns anos eu percebi que existia uma riqueza muito grande nessa parte do processo comunicativo, na linguagem que vem da palavra falada. Nós estamos aqui conversando, só que o português que eu utilizaria num livro de direito seria um português daquele mais técnico, mais dessa área do saber. Como um médico faria com relação à medicina, uma psicóloga faria com relação à psicologia e assim por diante. Mas quando a gente parte da fala, as coisas mudam completamente. E eu só vi isso quando eu recebi, quando eu tive acesso ao primeiro material que eu degravei de uma aula minha. O texto é vivo, o texto é vibrante, o texto é absolutamente límpido e comunicativo porque ele veio da fala. Então esse foi o primeiro passo. Bom, nós temos texto que veio da fala. Claro que tem muito vício de linguagem, tem muita coisa que a gente precisa limpar, precisa eliminar, precisa melhorar esse texto, sem que se perca a essência. Então nesse segundo passo a gente fez uma limpeza do material. E passamos a ter um texto limpo, clean, extremamente leve e comunicativo. O terceiro passo então agora é referencial. Ele precisa ter um tom científico, ele precisa entregar um pouco de conteúdo também científico e referenciado por outras pessoas. Esse momento então entram outras pessoas, os acadêmicos que gostam de escrever artigos e fazem referências, fazem um upgrade nesse material que veio da linguagem, da linguagem falada. Só que, como ele veio de uma aula, tinha uns slides no multimídia. No meio do caminho a gente coloca os slides de aula para clarear o conteúdo e para mostrar de maneira uma linguagem visual, algo que as palavras não têm condições de comunicar de uma maneira tão ampla. Então esse é o quarto passo. Depois a gente percebeu que o áudio, tem muita pessoa que não gosta só de ler, as pessoas gostam de escutar um livro. Então o que nós fizemos? Nós desenvolvemos um mecanismo de inteligência artificial, ela ainda não tem nome, é uma robozinha, que ela extrai com uma linguagem maravilhosa o texto que foi co-criado por todas as pessoas. Então se você tiver acesso a esse livro, você pode ler esse livro, e você também pode simplesmente apertar o botãozinho e escutar esse livro com uma voz de inteligência artificial na linha da inovação do nosso grupo. E o outro requinte, de repente, claro, é fazer os links com vídeos de YouTube, com conteúdos externos e proporcionar para o leitor uma experiência completamente diferente em termos de aprendizado. Mas acima de tudo, ter acesso a algo que a gente nem sabe se vai chamar de livro. Afinal de contas é uma coisa completamente diferente, com tantas ferramentas que hoje estão disponíveis. E fique imaginando eu, aquelas que serão agregadas pela moçada que vai fazer design, pela moçada que vai fazer mapa mental, enfim. Esse é apenas o começo de uma longa história, de um processo inovador que não tenha dúvida, que vai causar muito incômodo por aí nas obras literais. Bom, será que você pode se apropriar dessa ideia e fazer o seu livro? Sem dúvida alguma. Nós estamos aqui te apresentando uma metodologia, algo inovador, algo que nós estamos descobrindo agora. Nada impede de você montar um grupo e fazer do seu jeito. Mas a mensagem que eu quero dizer é a seguinte, abandone em definitivo a perspectiva de que livro é um PDF de texto, ou no máximo um PDF com algumas imagens, como por exemplo, na odontologia, na medicina, na educação física, você tem muita imagem, mas imagem estática. Pense num livro como algo vivo, algo vibrante, algo que pode ser hoje uma coisa e amanhã algo completamente diferente. Tchau, tchau, tchau.